Muito bom dia, meu querido irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje Deus vai falar ao teu coração e te trazer a tua desejada vitória. Porque você vai orar com toda a sua fé no poder do Altíssimo e o Senhor vai responder ao teu clamor. Deus é Deus de promessas, amada, e de milagres e vai mover céus e terra para te entregar a tua bênção. E antes da nossa oração, eu quero te convidar para se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo e assim levar para mais pessoas a mensagem de Deus. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários e nós vamos orar por você. E repita com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te dizer que tu és o Senhor das nossas vidas. Tudo o que fazemos, meu Pai, ou queremos fazer, nós entregamos a ti e esperamos pela tua resposta. Porque o Senhor é o Deus que nos protege e nos guia, diante de todos os impedimentos e complicações que passamos. A nossa luta é grande, meu Deus, mas com o teu poder nós podemos encarar os desafios de frente e vencer. Governa a nossa vida, Senhor, e nos transforma com toda a tua graça. Faz o teu milagre em nós, meu Pai, e atende a nossa oração. Jorra no nosso interior os teus rios de águas-vivas e nos leva às tuas águas profundas. Manifesta em nossa vida, meu Pai, o teu Espírito Santo e derrama a tua glória sobre nós. Porque tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que nos abençoe com a tua luz e com o teu amor. Senhor, traga a tua fartura, onde existe a falta e a escassez. Fartura de provisão de alimentos. Fartura de sucesso no trabalho e na vida profissional e financeira. Fartura de possibilidades, de portas abertas e de caminhos desimpedidos. Fartura de novas oportunidades, de crescer e de prosperar. Derrama sobre nós, Senhor, a tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. E nos concede o teu perdão e a tua misericórdia. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 77, versículos 12 a 14, e diz assim. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti. Para que realiza os teus milagres e mostre o teu poder sobre nós. Ó Jesus, toca as nossas feridas. Acaba com toda a doença e derrama sobre nós o teu bálsamo curador. Traga vida, Senhor, onde existe a morte. Coloca o teu sangue precioso e purifica o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Traga libertação, meu Pai, onde existe a escravidão de todos os vícios. E leva embora todo o medo e angústia da alma. Traga libertação de todo o sofrimento, da ansiedade e de tudo o que não provém de ti. Traga alegria, meu Deus, onde existe o ódio e a tristeza e restaura os corações feridos. Abençoa nossa família e reconstrói os casamentos destruídos. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Renova as esperanças de quem não enxerga uma saída. Desfaz com todo o ódio e amargura da alma. Quebra com todas as correntes. Tira todo o espírito maligno que tentar sobre nós. E acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que abençoe este irmão e esta irmã que ora aqui comigo. Abençoa, Pai querido, todos os pedidos de oração que foram colocados neste canal. Abençoa, meu Pai, este lar. Abençoa esta pessoa que está precisando de um emprego. Abre todos os caminhos da sua vida. Libera todas as portas que estão fechadas. Traga a tua fartura, Senhor. Enche com a tua abundância os teus celeiros. Coloca a tua prosperidade no seu lar. E traga o sucesso no seu trabalho e nas suas finanças. Oh, Jesus, lava com teu sangue esta pessoa que está doente e que já não encontra mais forças para se levantar. Estende a tua mão, meu Pai, e faz o teu milagre em sua vida. Ó, Pai querido, nós clamamos a ti e confiamos que o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o Deus vivo, aquele que vai nos salvar e que vai realizar o teu milagre nas nossas vidas. Nós entregamos, meu Deus, completamente as nossas vidas a ti. E confiamos que o Senhor já está vindo nos salvar. Coloca a tua unção sobre nós, meu Pai. E nos acompanha neste dia que começa. É o que te pedimos, meu Deus. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.